Oi, oi, gatos e gatos e unicórnios, tudo bom com vocês? Então, meus amores, desculpa o passarinho cantando, mas eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês. Eu resolvi gravar uma aqui e fala, porque só dessa forma eu vou conseguir falar pra vocês tudo o que tá acontecendo na minha vida. E eu tava devendo isso pra vocês, pra começar, depois desse vídeo, a gravar conteúdo. E eu sempre digo isso, sendo que eu sempre desisto, mas aconteceu muita coisa e eu quero falar tudo isso pra vocês. Bora lá. Eu vou começar passando base, minha pele já tá hidratada, tá? Eu vou usar a da Ruby Rose, tá? A Soft Matte. E vou passar um pouquinho mesmo, porque é uma make só pra gravar vídeo, que eu vou gravar depois desse outro vídeo. E eu só não quero parecer com essa cara acabada. Então, gente, deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo. Primeiro, vocês já sabem, né, que eu tenho depressão e ansiedade. Esse era um ponto que eu atrasia muito aqui no canal antigamente. E eu deixei um pouco de lado sobre crise. E é isso. Então, eu tô tendo uma crise de ansiedade, mas não. Agora eu tenho um motivo. Eu descobri que eu tava grávida. Dia... Dia... Qual foi o dia? Acho que foi dia 12 ou foi dia 14. Eu descobri que eu tava grávida, gente. E foi aquele surto de felicidade, sabe? Do mesmo jeito que foi tão rápido, ele foi tão rápido. Como assim, Tainara? Eu descobri que eu tava grávida. E descobri dia 15. No dia 22, eu fiz o beta. Que era pra saber mesmo se eu tava grávida. E aí, o beta deu reagente. E aí, passou. Ah, eu vim pra casa, né? Segui a vida normalmente, porque gravidez não é doença. Então, continuei. Parei de ir pra academia, né? Que eu tava indo pra academia e tal. E comecei a seguir minha vida, né? Sabendo que eu ia ser mãe do nenenzinho. A minha mãe tá ligando, peraí. Tirando o corte, né? Que a minha mãe ligou aqui pra mim. E eu já espalhei toda a minha base falando com ela. Sim, aí eu descobri que eu tava grávida. E fiz uma ultrassom, né? Que é a ultrassom do trimestre, né? Que fala. E vi que não tinha o embrião. Só tinha o saco gestacional. É a moto passando. Esse vídeo hoje tá ótimo. E só tinha o saquinho gestacional. E aí, como é que eu fiquei? Naquela ansiedade que aparecesse um embrião. Porque senão seria uma gravidez embrionária. Que é quando não aparece o embrião. E aí, eu já fiquei naquela ansiedade toda. E depois eu tive um pequeno sangramento. Que era o processo de inidação, segundo os médicos. Porém, não foi um processo de inidação, gente. Aí, eu tive sangramento cor borra café. Depois, um sangramento rosa. Que seria o normal de inidação. Porém, esse sangramento só deveria durar três dias. E o meu permaneceu por quatro semanas. Porque eu descobri a minha gravidez. Eu tava com uma semana. Você acredita? Bem no comecinho. E aí, com as quatro semanas. Eu vi lá que... Que teve esse sangramento. E aí, eu tive esse sangramento. Fui na urgência. Fiz outro. Ultrassom. Onde apareceu o embrião. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se foi esse. Não. Foi outro. Peraí. Tá tudo aqui os exames. Que foi esse aqui. Ó. O embrião... É essa bolinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O embrião é essa bolinha aqui. Então, beleza. Apareceu o embrião. Joé, a gravidez, tudo certo. Tá evoluindo. Passou a moto. E aí, depois disso. Eu fiquei tranquilizada com o sangramento. Porque poderia ser os hormônios. O nosso útero, ele é cheio de vá... De veias. Válvulas. E etc. Poderia ter um escape do sangramento. Eu botei isso na minha cabeça. Sendo que aí, com... Cinco... Cinco semanas. Eu tive outro sangramento. Sendo que foi um sangramento. Um pouco a mais. O banheiro, quando eu vi xixi, ficou todo melado de sangue. Eu botei pra urgência. Fiz um beta. E o beta deu... O beta, em vez de triplicar... Que tava 40. Era pra ir pra 80. Ele caiu pra... 36. Ou foi 34. Foi 34. Aí, o doutor mandou ficar de repouso. E no outro dia, eu ia lá pra repetir o beta. E eu fui lá e repeti o beta. O beta aumentou pra 38. Eu... Graças a Deus, tá aumentando. Sendo que não era pra aumentar dessa forma. Era pra triplicar. Passou. Aí, na quarta-feira, depois, dia 22... Eu fui lá e fiz outra ultrassom. Onde viu que o neném tava com batimentos cardíacos. E tava tudo normal. Mesmo com o beta oscilando. Se a ultrassom tá normal, então o bebê tá vivo. Tá bem. Vá pra casa. Mamãe, descanse. Eu vim pra casa, descansei. E aí, na outra semana, eu voltei pra lá com o sangramento. Mais sorte. Quando eu cheguei lá, o embrião tava sem batimento. Então, o neném tava lá. Porém, a gente tava sem batimento cardíaco. Que não era normal. Se... Se... Numa ultrassom já conseguiu ver o batimento. Nas outras, era pra tá lá. O coraçãozinho dele é mais de mil. E não... Não tava acontecendo isso. E aí, o doutor disse que, infelizmente, a gestação tinha chegado ao fim. Porém, ia me deixar em casa pra mim fazer o processo do aborto, né? Espontâneo. Que teria até sete dias pro aborto, pro neném sair. E nesses sete dias, aconteceu isso. Na terça... Eu fui na quarta. Na terça-feira, eu tive o aborto espontâneo. O embrião saiu. Saiu muito sangue. Eu tive que internar. E... Tive que fazer o processo de coletagem. Porque eu não consegui expulsar tudo pra fora. Todo o resto é gestacional. E... Agora eu tô mais tranquila. Porque eu tô no base de remédio, né? Pra falar pra vocês sobre isso. Mas não foi tão fácil assim. Não tá sendo fácil. Porém... Eu coloquei na cabeça que Deus tem um propósito na minha vida. Se isso veio pra acontecer. Foi porque eu não estava pronta. E... É isso, gente. Eu não tava pronta pra isso. Deus vai me colocar um neném grandão, saudável, futuramente. É... Eu tô tentando engravidar há quatro anos. Eu não tinha falado isso aqui no YouTube. Porém, a gente tava tentando. E... Veio. Porém, Deus levou. Né? E eu tive um choque de realidade quando o meu obstetra, ele colocou eu e outra mamãe no mesmo leito, sabe? E... Eu tava abortando o neném com seis semanas. E ela tava abortando o neném com nove meses. Então, imagina a dor dessa mãe que preparou tudo, né? Mesmo que eu não quero comparar as duas. Porque a minha dor é a minha e a dela é a dela. Mas eu tô confortando o meu coração e é isso que importa. Eu tô... Eu tô focada, né? Em gravar vídeo aqui pra vocês. Trabalho, faculdade. E eu vou continuar focando nisso, sabe, gente? Porque se eu parar, sinceramente, eu sei que eu vou desabar. Então, quanto mais eu ocupar o meu tempo, melhor. Então, é isso que eu vou fazer pra vocês. Gravar vários conteúdos. Hoje mesmo já tô gravando um. Eu... Terminando esse vídeo aqui. Eu já vou gravar vídeo de comprinhas, né? Que a minha mãe comprou pra mim umas coisas. E aí eu vou gravar pra vocês, né? Eu quero ficar bem. Eu tenho que ficar bem. É... Eu vou procurar ajuda psicológica novamente. Porque é um baque, querendo ou não, foi um baque muito grande na minha vida. Porque eu imaginava outras coisas. Eu tinha botado outros planos na minha vida. E aí Deus fez essa reviravolta, sabe? Mas, assim... Eu entreguei tudo na mão dele, né? Foi sendo o tempo de Deus. Eu tenho uma amiga que eu não vou citar nomes aqui. Que ela falou assim pra mim. Ela teve dois abortos pra ter a nenenzinha dela agora. E foi necessário ela ter esses dois abortos pra ela crescer como mulher, entendeu? E no meu caso, eu acho que também foi necessário. Porque, assim... Quando eu tive a Covid... Eu não falei pra vocês isso aqui no vídeo. A Covid me ensinou que eu não preciso das outras pessoas pra me sentir bem. Que eu tenho que focar em mim, sabe? Antigamente, quando eu fazia o terceiro ano eu tinha necessidade de estar junto com as pessoas. De ter um grupo, sabe? De me encaixar ali. E eu sempre fui gorda, né? Como vocês veem. Sempre fui gorda e ninguém gostava de ter a miséria com uma gorda. Então, imagina como se isso foi ruim aqui, encadeou na minha cabeça. E aí a Covid veio pra mim internar, pra mim pôr oxigênio, pra mim quase morrer. Pra ser bem senhora, você não precisa de ninguém. Você é forte. Você pode ficar sozinha. Você... E aí eu comecei a fazer minhas coisas tudo sozinha. Eu e minha esposa. Lógico que eu tenho uma dupla maravilhosa. Mas, assim... Eu estou sozinha em si. Então... O neném ensinou a ter paciência. Então, eu tô bem paciente. Sabe? Ele veio em poucos meses. Um mês e... Dois meses, né? Um mês e meio. E me mostrou tantas coisas que vocês não têm nem noção. E vai ser um aprendizado. Já já eu vou estar grávida, com barrigão, gravando um vídeo aqui pro YouTube. E é isso, gente. Processos, né? Não quero ficar tocando muito no assunto. Também não quero que ninguém me pergunte. Porque não é fácil falar sobre isso. E o meu medo é esse. De não conseguir lidar com as pessoas perguntando, sabe? Tô com muito medo disso. Mas, mesmo assim, eu tô colocando no meu tempo, sabe? Deus coloca tudo no tempo certo. E aí eu vou... Eu vou focar na faculdade, né? Eu tô pensando em fazer... Já começar agora a fazer a minha pós-graduação. Termino agora. Dia... Dia... As minhas provas começam dia 4 de abril. 24 de abril, né? Na realidade. E... E é o meu último semestre da faculdade. E é isso, gente. Terminando a graduação, com certeza, eu vou... Já entrar em um estágio de urgência e emergência. Vi que neonatal não é pra mim. Tudo que eu passei e como eu passei. E vi que não tem enfermeiras humanas como eu quero ser. Então, eu quero ser um exemplo de enfermeira que... Que... Que mostre pro paciente que ele é importante. Principalmente numa hora que ele tá perdendo um neném. Que era a vida dele ali. Que ali ele tá perdendo um serzinho, gente. Então, eu quero mostrar pra... Eu quero ser essa enfermeira, entendeu? Que mostre pras pessoas o... O quanto... Mesmo que seja difícil, estar lá e segurar a mão delas. Não a fazer como as enfermeiras que me trataram, que me deixaram abandonada ali do quarto, consagrando até a hora de fazer a coletagem. E falasse pra mim, que conversasse, que, sabe? Porque é muito difícil. Então, eu quero ser essa enfermeira. Eu estou na dúvida se eu faço neonatal ou urgência e emergência. Mas, no momento, eu vou pra urgência e emergência mesmo. E depois, futuramente, eu penso em fazer uma pós-graduação neonatal. E é pouco tempo. É dois anos a urgência e emergência. E a neonatal é dois anos e meio. Então, dá pra me fazer. Eu sou nova, tenho 25 anos. Tem muita coisa pela frente. E tem aqui, né? Vocês. Que não seria diferente eu começar a gravar meus vídeos, voltar a ser o que eu era antes. E é isso. Não perder a minha essência. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!